Olá, pessoal! Acho que estamos aqui com a transmissão ao vivo. Aquele sempre pedido aqui para vocês avisarem a gente se estão ouvindo bem, se o som está ok. Então, coloquem aqui no chat para a gente saber se está tudo ok com a imagem e também com o áudio. Hoje nós temos aqui uma convidada especialíssima, que é a minha veterana na faculdade. Então, eu estou com uma animação aqui de trazer ela para vocês conhecerem a pesquisa ouvindo bem. Então, a galera está ouvindo bem. Então, vamos lá. Vamos começar essa live, que vai falar, então, um pouquinho sobre a recepção, a censura e também a consagração do romance O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu tenho como convidada aqui, então, a Thais Soranzo, que é formada em estudos literários pela Unicamp e fez mestrado em teoria e história literária na mesma universidade. Em sua pesquisa de mestrado, que teve financiamento pela FAPESP, ela estudou sobre a relação entre as esferas da estética e da moral nos trabalhos, tanto do Oscar Wilde, quanto do George Moore. Na graduação, ela fez parte da comissão editorial da revista Arcádia, do Instituto de Estudos da Linguagem, que é lá da Universidade Estadual de Campinas, e foi bolsista de iniciação científica nas áreas de literatura e tradução. Ela também cursou um semestre acadêmico na Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha, e por meio de um programa de high school, ela fez intercâmbio em Ohio, nos Estados Unidos. Atualmente é membro da George Moore Association e do grupo de pesquisa História do Romance, vinculado. Então, a Unicamp. Eu quero agradecer você estar aqui, você ter aceitado o meu convite. É muito bom ter você aqui. Eu fico muito feliz que, pelo menos nesse momento em que nós não estamos nos esbarrando pela faculdade, você esteja aqui. Então, podendo compartilhar um pouco da sua pesquisa e do que você estudou acerca de Dorian Gray. Então, falar um pouquinho sobre esse grande tema que estamos debatendo muito na leitura conjunta do livro, que é justamente a censura, recepção e até mesmo a consagração. Eu sei que é um tema, são temas muito interessantes, instigantes, porque é, assim, é origem de muita curiosidade. Pelo menos eu fico muito curiosa a respeito disso. Eu acho que a vida do Oscar Wilde, junto da sua obra, tem muito assunto para a gente poder conversar e entender questões literárias. Quero agradecer também aqui os madrinhos, padrinhos e madrinhas, que desde domingo apadrinharam o Literature, se estão possibilitando muitas coisas aqui de acontecerem. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, para todo mundo que está assistindo. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Vou passar aqui a palavra a Thaís. Então, Thaís, muito obrigada. Bom, Mel, antes de mais nada, sou eu que agradeço. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada com esse convite. Então, boa noite a você, boa noite ao pessoal que nos está assistindo aí de casa. Agradeço a participação de vocês. E eu, particularmente, fiquei muito feliz com esse convite por dois motivos, né? O primeiro deles é que eu sou uma grande fã sua. Adoro o seu trabalho aqui no canal. Então, fiquei muito feliz em poder participar. Parabenizo pela iniciativa, né? De tentar trazer um pouco do que é feito dentro da academia aqui para o seu blog, né? Ainda mais nesse momento que a gente está passando, que as universidades estão sofrendo tantas críticas. Então, acho o seu canal um meio muito importante de divulgação, né? Então, parabéns para essa iniciativa necessária e muito importante. E fico muito feliz também porque falar de Dorian Gray e falar de Oscar Wilde, para mim, é, assim, um grande prazer sempre, né? E a minha relação com o Wilde, ela já data aí de alguns anos, né? Na verdade, o meu primeiro contato com o Wilde foi ainda no ensino médio, quando eu li pela primeira vez o retrato de Dorian Gray, né? Numa disciplina de literatura. E eu lembro que quando eu li, eu gostei muito do livro, mas eu fiquei com aquele sentimento incômodo de que eu não tinha entendido. E de fato, não tinha. Tinha muita coisa ali ainda para descobrir. Então, foi um livro que me provocou, né? Que eu fiquei com esse sentimento de preciso descobrir mais. E aí, fui entrar em contato com Oscar Wilde outra vez, na graduação. Então, aquele momento crucial, que você bem sabe, né? Que a gente precisa decidir um tema de TCC. E aquela coisa, né? O que eu vou fazer? Tem tantos temas disponíveis. O que eu faço? E eu precisava escolher um tema que eu gostasse muito, né? Porque uma pesquisa, você também bem sabe, a gente fica anos ali em cima desse tema. Então, tem que ser algo que nos instigue, né? Que nos motive. E aí, eu pensei, tem que ser o Oscar Wilde, né? Porque é um autor do qual eu gosto muito. Então, eu tenho um apreço particular pelo Wilde, né? Não só pelo meu gosto pessoal, mas porque foi um autor com o qual eu me iniciei na pesquisa acadêmica. Foi com ele, então, que eu descobri que eu queria seguir na área acadêmica, né? Eu fiz a minha monografia, que foi também minha pesquisa de iniciação científica. Foi sobre o Oscar Wilde, mas não foi sobre o Dorian Gray, foi sobre uma peça que ele escreveu em 1895, o When I Deal, o Marilho Ideal, que foi encenado em 1895. E na época, eu tentei entender como que funciona esse fenômeno Wilde, por que a gente continua tão interessada, né? No Wilde, como ele permanece um autor tão atual hoje. Então, na época do meu TCC, eu comparei duas traduções dessa peça, uma de 1949 e outra de 2011. E foi impressionante ver os tipos de leituras, né? Como essas leituras foram mudando com o passar do tempo, e como o texto do Wilde se adequava a essas leituras também. Ele abria essas possibilidades para essas diferentes leituras, né? E aí, eu acabei continuando com o Wilde no mestrado. Foi com ele, então, que eu descobri, não, eu quero para a acadêmica, eu gostei disso, isso é o que eu quero para a minha vida. E aí, eu fui trabalhar, então, com o retrato de Dorian Gray no mestrado, como você comentou. Só que aí, eu fiz um caminho inverso, né? Eu voltei para a época do Wilde. Então, na monografia, eu tentei entender a atualidade do Wilde hoje, e no mestrado, então, eu voltei para a época do Wilde. E tentei entender, então, qual foi a importância do Wilde para essa época, e quais foram as leituras que foram feitas do trabalho do Wilde, particularmente do retrato de Dorian Gray, lá, então, no final do século XIX, ali, em 1890, 1891, né? Que foi o período de publicação do livro. É muito interessante isso, porque essa questão de voltar à época dele, né? Porque eu acho que tem muitas características ali no livro que hoje a gente enxerga de outra forma. Eu acho isso normal, quando a gente encara um livro, né, de outra época, tão distante da gente, mas tentar entender como que foi a recepção de um livro na sua época. O contexto, né? O contexto histórico. Isso. É muito interessante, assim, para compreender mesmo o universo dele. E eu acho que, no caso do retrato de Dorian Gray, é mais ainda, né? Por tudo que envolveu o escritor na época. Então, muito legal isso. É muito legal saber, inclusive, o que foi da sua monografia. Eu tinha uma coisinha, uma leve sugestão que ficou na memória, mas eu não lembrava se era isso de fato. Mas legal. Então, você comentando isso do contexto histórico, né? É legal a gente voltar para entender o contexto histórico, e a gente vai perceber aqui, vamos conversar sobre isso aqui na live, que o contexto histórico do Ayod, infelizmente, não está tão longe assim do nosso, né? Então, muitos comentários da recepção de 1890, muitos argumentos usados para rechaçar o romance de 1890, a gente vem, infelizmente, hoje sendo retomados aí, por autoridades, inclusive, né? Então, a gente começa por onde? Vamos falar um pouco da recepção? Você, se você preferir. Você que manda aí. Tem os dois arquivos que você me enviou, qual que você prefere? Isso. Vamos começar, então, a falar da recepção? Pode ser? Pode ser. De 1890? Eu sei que vocês estão lendo as duas versões, né? A de 1890 e a de 1891. Eu não sei se vocês sabem, não queria trazer essa má notícia, mas existem três versões de Dora & Gray. Eu sei que só duas já dá muito pano para a manga, já dá muita confusão, né, Mel? O seu cronograma aí. Nossa senhora, deu trabalho para fazer a correspondência. Pois é, mas Dora & Gray, na verdade, tem três versões. Então, assim, uma versão menos conhecida, que foi, na verdade, o manuscrito do Ayod. O manuscrito que ele enviou para a revista Limp Cods, né? Que foi a revista que o romance saiu em 1890. Essa revista, Limp Cods, ela já era... Ela é conhecida por ser meio liberal até, né? Não era tão conservadora assim. Mas, o editor da revista achou que o manuscrito do Ayod não dava para ser publicado daquele jeito, né? O manuscrito. Então, como ele é norte-americano, ele já fez ali algumas correções na pontuação do Ayod. Ele achou que o Ayod não sabia pontuar as coisas direito. Então, ele arrumou a pontuação, ele restringiu o número de palavras. Ele todo um conselho editorial, né? E ele tinha algumas passagens que ele considerava ali de um teor sexual mais explícito, né? Ao que tudo indica, o Ayod não ficou sabendo dessas alterações. Ele só descobriu depois quando o romance saiu publicado em 1890 na revista. Então, vejam que quando o romance sai em 1890, ele já tinha passado por censura. Então, vários cortes ali já haviam sido feitos. Bem, mas até ninguém sabia. O romance foi, então, para a revista em 1890. E é recebido, assim, com muitas críticas. Causa e escândalo. O Ayod é massacrado pelos críticos, né? Em 1890. E pela análise das resenhas, né? Quando a gente faz ali um estudo de como o trato de Dorian Gray foi recebido por esses críticos, a gente pode identificar duas principais leituras da crítica naquela época, né? A primeira delas era que o romance, o retrato de Dorian Gray seria um reflexo da figura do autor, né? Então, por exemplo, eu separei aqui uma crítica só para a gente ver o teor, como que os críticos falavam sobre isso na época. Então, o Scott's Observer, por exemplo, numa resenha de 5 de julho de 1890, vai dizer em detrimento de uma vida limpa, saudável e sã esses são os livros do jornal, limpa, saudável e sã a obra sugere que o autor prefira uma vida de atos perversos e antinaturais. Esses atos perversos e antinaturais claramente indicam a opção sexual do Ayod, né? Homossexualidade dele. Então, essa foi uma leitura muito comum, né? De entender o Dorian Gray como um reflexo do Ayod ou como uma prova de que ele fosse homossexual. Só que a gente sabe, né? Que ler a obra do autor pela sua vida, pela biografia do autor, é muito complicado. Pode ser uma armadilha, e muitas vezes é uma armadilha, né? Só que no caso do Ayod, é um caso muito particular, porque essa interpretação, ela foi muito conhecida, assim, não só pela crítica de 1890, mas depois disso, séculos depois, né? A fortuna crítica do Ayod tende a analisar a obra dele pela vida do autor. E, de certa maneira, isso pode ser compreensível, porque a vida do Ayod é fascinante. Assim, só a biografia dele daria um romance. Aliás, vou aproveitar aqui a deixa, vou indicar um. Quem quiser saber mais da biografia dele, que é ótima, é essa biografia aqui, deixa eu ver. Ai, meu Deus, pra cá. Aqui, do Richard Teller, que é também o biógrafo do James Joyce, tá? Eu sei que é um calhamaço, e é um livro que tá fora de estoque, que só se encontra em sebo. Esse daí é traduzido? É traduzido, é. Esse aqui é o nome do Caré, pra cá, pra cá. Foi lançado pela Companhia das Letras na década de 90, se não me engano. Nossa. E é um... E eu sei que muita gente não gosta de biografia, enfim, mas é uma biografia que vale a pena. Porque é uma leitura deliciosa. E assim, você fica empolgada, assim, você fica torcendo pro Ayod não ser condenado, sabe assim? Aquela... Você sabe qual vai ser o final, mas... Você tem que prestar seus livros? Claro! Ah, ótimo! Quando a gente pudesse ver... Isso, quando acabar tudo isso. Mas, olha, Richard Teller como biógrafo é show mesmo. Recomendo. Essa edição da Biblioteca Azul traz muitas notas desse biógrafo. Sim, porque... Eu não sei se você procurou dessa biografia. Provavelmente. Porque ele não só faz conta a biografia do Ayod, mas como ele analisa os textos dele de uma forma, assim, muito precisa. Ele tem um senso crítico pra analisar o trabalho do Ayod, que é impressionante. É de tirar o chapéu mesmo. Então, quem quer se enterar do universo do Ayod, conhecer mais sobre a obra dele, é uma leitura, assim, obrigatória, né? Bem, então, como eu disse, né? A vida do Ayod, de fato, é fascinante. É um romance por si só, né? E na época que o Dorian Gray foi publicado, o Ayod não só era já um grande escritor na sua época, né? Ele tinha produzido já importantes textos, especialmente os tratados de estética dele. Então, ele já era um grande escritor. Mas ele era uma celebridade, né? Era uma pessoa que estava sempre na mídia e partia, eu acho, daquele princípio de que falem bem, ou falem mal, mas falem de mim. Falem de mim. É, então, ele era uma figura já muito conhecida. Pra vocês terem uma ideia, na década de 80, ele fez uma turnê pelos Estados Unidos num ciclo de palestras ali sobre o esteticismo, né? Então, só de maneira bem geral, assim, de grosso modo, o que era esse esteticismo, né? Então, o esteticismo era um movimento que defendia a arte pela arte, né? Ou seja, a arte pertence a uma esfera superior, né? E não tem, então, qualquer relação com a vida real. Não tem qualquer função. Então, a arte não tem uma função moral, não tem uma função social. A arte existe por si mesma, né? O único objetivo de a arte... Não é mesmo? Em relação a tudo o que aconteceu com ele depois. Exatamente, exatamente. Então, esse movimento pregava, então, que a arte se basta, né? O único objetivo da arte é provocar prazer. Só. Como diria o Ayod no prefácio dele, toda arte é inútil, né? Então, vocês imaginem... Ele chegando... Pois é. E vocês imaginem, ele chegando com essa teoria nos Estados Unidos, que era uma sociedade tão materialista, né? Ele chegando pra aquela sociedade norte-americana dizendo que, olha, gente, a arte não tem que ter função, não tem que ter uma praticidade, né? Vamos aproveitar a arte por si mesma. Então, só as ideias dele já causavam bastante controvérsia. mas quando ele chegou nos Estados Unidos, quando ele desceu do navio, ele foi rembido com muitos repórteres. Assim, ele era o centro das atenções e ficou como manchete dos jornais americanos por muito tempo. Então, era, de fato, uma figura, assim, que chamava muita atenção, né? Uma celebridade. Então, é compreensível, né, que os críticos da época quisessem interpretar, assim, o romance pela figura do autor. E até esse interesse da crítica posterior pela biografia do Wilde. Mas, uma crítica recente já vem tentando desvincular, né, o Wilde da sua obra. Não, pessoal, por mais que a vida dele seja fascinante, vamos analisar a obra pela obra, né? Deixa o autor pra lá, texto com texto, né? Bem, então, nessa época, o Wilde vai rebater os jornais, né, ele vai dizer, não, confundir o artista com a obra é um erro imperdoável, né? E ele vai dizer, então, pra um dos jornais, né, ele vai dizer assim, um artista permanece à distância de seu objeto. Ele criou e contempla-o. Quanto mais longe de seu objeto, maior a liberdade do artista, né? Então, ele tá dizendo, olha, não tem nada a ver, né, o meu romance, me deixem, né, leiam um romance pelo romance. E mais tarde, né, quando ele vai escrever o prefácio de Dorian Gray, e vale dizer que o prefácio de Dorian Gray foi escrito pra versão em livro, né, pra rebater as críticas das quais ele foi alvo, então, o prefácio é incluído, né, na versão de 1891, e ele vai dizer, revelar a arte e ocultar o artista é a finalidade da arte. Só que, como era bem característico do Wilde, ele dizia uma coisa, pouco tempo depois, ele ia dizer outra. Então, o Wilde, ele nunca nos dá certeza, ele não é uma pessoa confiável, né, e é isso que é o mais barato de estudar o Wilde, assim, né, ele vai brincando com as ideias e nunca te dá uma certeza muito fixa, né. Então, a esse respeito da autoria, especialmente em Dorian Gray, ele vai afirmar numa carta em 1894, Basel Howard é o que penso que sou, Lord Henry, o que as pessoas pensam de mim, Dorian, o que eu gostaria de ser, em outras épocas, talvez, né. Nossa! Pois é, pois é, então ele desfaz o que ele falou antes. Mas aqui na edição, nós só temos a informação de que ele diz que o Henry seria o que as pessoas acham dele, não tem essa comparação com os outros dois personagens, eu adorei que ele falou do Dorian Gray. E em outras épocas, né. É, Dorian Gray em algumas épocas, assim, determinadas coisas, experimentar tudo da vida, isso aqui, é claro que tem a questão da corrupção da alma, tal, mas que legal. Nessa época vitoriana, Dorian Gray não tinha espaço, né, ele queria viver em outra. E claro, então como consequência extrema dessa associação entre obra e autor, a gente sabe que o Dorian Gray vai ser usado como prova contra o Ard no julgamento dele alguns anos depois, né, em 1895. Mas enfim, a gente vai ver depois, durante a live aí, como ele vai pegar essa ideia de autoria e vai brincar com ela dentro do romance, né, isso é o mais legal. Bom, e uma outra leitura, então, voltando para a recepção, né, de 1890, então uma das leituras era essa, né, de que o romance seria um reflexo do autor, e uma outra leitura muito comum entre a crítica é de que o romance seria uma influência para os leitores, e principalmente uma influência nociva, né, então, por exemplo, o Daily Chronique vai classificar o romance como venenoso, é capaz de contaminar qualquer mente jovem que entra em contato com ele, e vai dizer que prevalecem no romance os odores tóxicos da putrefação moral e espiritual, né, nessa mesma linha aí de raciocínio, um outro jornal, o Scott's Observer, vai dizer que a atmosfera do enredo é intolerável para os leitores, e vai dizer ainda que o romance lida com temas que apenas são adequados aos órgãos de investigação criminal, a gente já vai ver como isso vai ser importante, aos órgãos de investigação criminal, o que aconteceu de fato, né, em 1896. tem monitório. Exato. Bem, então, o Aylde, obviamente, vai refutar tudo isso, né, ele vai, nessa época, em 1890, era ali o Aylde, os críticos na ordem do dia, né, saiu uma crítica, no dia seguinte, o Aylde rebatia, aí vinha o outro crítico, enfim, essa briga deles nos jornais, né, e o Aylde vai responder, a obra de arte irá encher o covarde de terror, e o libertino verá nela sua própria vergonha, a obra será para cada homem aquilo que ele é, né, ou seja, se vocês estão enxergando imoralidade no meu romance, não é o meu romance que é imoral, são vocês, né, cada um enxerga na obra aquilo que é, né, só que, ainda que ele zombasse desses críticos e defendesse o seu romance com unhas e dentes, ele vai afirmar, contrariando aquela velha história, né, de que a arte não tem nada a ver com a moral da arte pela arte, né, de que a arte não tem que ter uma implicação moral, ele vai dizer nessas resenhas que o romance dele tem sim um propósito moral, então ele vai dizer os leitores irão perceber que a história apresenta uma moral e a moral é esta, todo o excesso, assim como toda a renúncia, tem uma punição. Então vejam que é esse esteta, né, que sempre pregou a separação da arte e da moral e da moralidade e afirmando aqui, rebatendo os críticos, dizendo, vocês estão dizendo que minha obra é imoral, mas ela tem uma moral, né. Bom, só que não foi só, ele não só rebateu os críticos dizendo que a sua obra era moral, mas os comentários dos críticos tiveram uma influência decisiva na versão de 1891, né, para as alterações que ele fez em 1891. O Mel, você pode me interromper aí, eu não quero falar igual uma louca. Não, não, fica tranquilo, eu estou aqui, eu anotando. Porque eu falei, eu me empolgo, começo a falar do ar, eu vou sem parar. Não pode ir. Bom, então, ele levou muito em conta os comentários dos críticos e por que isso? Aí eu queria destacar três fatos históricos dessa época que foram importantes para a decisão dele de acatar essa censura dos críticos, né. O primeiro deles é uma lei que saiu em 1885, eu acho até que você já comentou sobre essa lei aqui em outras lives, né, que proibia a relação entre homens. A gente não tinha ainda o termo homossexual, né, o termo vai vir só depois. Mas considerava a relação entre homens uma indecência repugnante, esses são os termos da lei. Então era crime, né, a relação entre homens era um crime. Nesse mesmo ano de 1885, a gente tem a fundação da National Village Association, da NVA, que como o próprio nome já diz, era uma associação que queria vigilar, né, preservar a moralidade, prezar pelos bons costumes, certo? E essa NVA, ela era perigosa. Ela vai começar uma campanha contra, em 1888, então veja bem, bem próxima ali da publicação de Dorian Ray, a NVA vai começar uma campanha contra o editor do Zola na Inglaterra, o Henry Vizetelli. Pela primeira vez na Inglaterra, o Zola estava sendo publicado em inglês e estava sendo disponibilizado a um grande público. O Henry Vizetelli estava lançando traduções baratas, qualquer um podia comprar ali na loja da esquina. Porque até então, o Zola circulava entre a elite inglesa em francês. Então, só quem sabia francês conseguia ter acesso à literatura do Zola. O Henry Vizetelli não, ele trouxe o Zola para o grande público. E o que é interessante é que ele trouxe traduções modificadas, censuradas. Ele tirou muitas passagens consideradas ali ousadas demais. E mesmo assim, mesmo com essas traduções censuradas, a NVA começou um processo contra o Henry Vizetelli, acusando o editor de tráfico de literatura pornográfica. Nossa. Essa acusação chega ao parlamento e o Henry Vizetelli ele é condenado. Ele é condenado em 89. Então, vejam, um ano antes da publicação do Dorian Gray. Ele é condenado um ano antes e ele é levado para prisão. Pois é. E no mesmo ano de 1889, estourou um escândalo também. É o escândalo da Cleveland Street. descobriram um bordel de homossexuais que funcionava de forma clandestina em Londres. A polícia descobriu e o que causou mais escândalo é que vários homens da aristocracia inglesa frequentavam esse bordel. Então, vejam como estava o clima ali quando o Dorian Gray foi ser publicado. Era um clima de tensão total. Uma perseguição aos homossexuais, editor sendo sendo condenado e o Aide lançou o Dorian Gray. Em 1889. Estourou a bomba. Jogou a bomba e saiu correndo. Jogou a bomba e saiu correndo. E mais do que isso, já em 1886, rolavam boatos de que o Aide estava saindo com homens. Mas era tudo por baixo dos panos, porque o Aide era casado, tinha dois filhos. Então, não era nada assim declarado. mas os críticos com certeza não queriam pegar o Aide. E ele sabia desse risco. Não só ele sabia, como o editor que depois vai publicar a versão em livro também sabia. E eles tinham medo de um processo, de uma perseguição, de um processo. E o editor dele falou, pelo amor de Deus, você vai ter que mudar esse romance porque eu não quero ser preso. Olha o que acabou de acontecer com o Henry Vizetelli. E o Aide mesmo podia sofrer um processo que ele vai sofrer alguns anos depois. então era um meio, era um receio infundado, era um medo, não, perdão, falei errado, era um medo que não era infundado, o contrário, não era infundado, era um medo real, as coisas estavam acontecendo, a bomba estava explodindo nesse final do século. Então, a gente separou aí, né Mel, alguns trechos para a gente só identificar quais foram as principais mudanças da versão de 1890 para a versão de 1891, para vocês verem como isso foi impactante, né? Para começar, vamos lá, antes de entrar nos trechos, bom, a gente sabe que o romance foi expandido, né, de 13 capítulos foi para 20, o Aide acrescentou na versão de 1891, o James Vane, não sei se vocês já chegaram nessa parte do James, que é irmão da Sibyl, já, James Vane e a mãe da Sibyl Vane, então ele acrescentou esses personagens para gerar ali mais intriga, né, dar um suspense ali no romance, e para trazer também um tom mais cômico, né, a mãe da Sibyl ela é uma personagem ali tratada de forma bastante caricata, né? Sim. Uma outra, uma outra outra ação que ele vai fazer, eu não sei se vocês já chegaram nessa parte, eu também fico meio perdida qual é o capítulo da versão de 1890, qual que é o de 1891, mas na versão de 1890, quando o Basil vai falar com o Dória e vai dizer, olha Dória, você tem que tomar cuidado, né, estão circulando buratos aí, estão dizendo que vai ser uma má influência para os jovens, fica no ar o que é essa má influência, né, foi aí que os críticos pegaram também, isso foi, veio de prato cheio para a crítica da época, né, então Dória é uma má influência para os jovens. Na versão de 1890, ele fica quieto, ele não responde, né, então dá margem ali para inscrições. Exato. O egípcio, né, que é de egípcio. Na versão de 1891, o Dória vai se defender, né, o Ilde vai tentar... A censurada... É que vocês estão no descensurados, é a de 1891, é a que... A censurada é o próprio Ilde, né? É a versão expandida, né, que daí ele vai... Isso, é dos 20 capítulos, é dos 20 capítulos. Então, 1891 é a dos 20 capítulos, tá? A censurada aí para vocês. Então, nessa versão expandida, o Doran Gray vai se defender, vai falar, não, mas ele não tem nada a ver com a decadência desses jovens, né? Um deles tentou... Teve uma tentativa de fraude ali, fraudou um documento. O outro se aliou a más companhias. Eu tô fora, não tem nada a ver com isso, né? Eles se arruinaram por conta deles. Então, Doran se justifica aí. O Ilde vai tentar amenizar qualquer tipo de intinuação de que os personagens tivessem uma relação homoafetiva no romance, né? E os trechos que a gente separou aí para vocês tá em inglês porque eu não tinha a versão, a tradução da versão de 1890, né? Então, a tradução de 1891 tá a minha tradução e a Mel aí tá... Vocês podem acompanhar no inglês, mas a Mel tá com a tradução aí, né, Mel? Tô, tô aqui. Se você quiser que eu leia, posso ler? Pode ler esse primeiro... Vamos só situar que essa é uma cena em que... Eu também não sei se vocês já chegaram nessa cena. Tá. É um momento em que o que o Beise vai confessar para o Dorian, né? Tem algo de dizer, né? Que o Dorian fica ali na expectativa. Quem será que ele vai me confessar? E essa é a fala do Beise. Tem aí a versão em inglês para vocês acompanharem e a Mel vai ler a tradução. Pode ler, Mel. Então, Entendo o que viu, não fale. Espere até ouvir o que eu tenho a lhe dizer. É bem verdade que o idolatrei com um sentimento afetivo muito maior do que qualquer homem deveria devotar a um amigo. Sabe-se lá porquê nunca amei uma mulher. Suponho que nunca tive tempo para isso. Talvez, como diz Harry, uma verdadeira grande, grande passion, né, seja o privilégio das camadas ociosas de um país. Bem, desde o momento em que o conheci, sua personalidade exerceu a mais extraordinária influência sobre mim. Admito que o adorei loucamente, extravagante e absurdamente. Aí, então vejam, né, Beise está dizendo nunca amei uma mulher, né, eu tenho um romance afetivo por você, eu te amei de forma louca, extravagante e absurda. Isso foi um prato cheio para os críticos, né, o que o Adi vai fazer? Vai mudar essa ação louca, desmedida, que o Beise sentia pelo Dorian e vai transformar isso numa idolatria artística, né, então o Dorian se torna para o Beise um ideal estético, né, uma inspiração artística que o Beise estava procurando há muito tempo e que não encontrava. De repente, ele vê o Dorian Gray e fala, opa, tem um tema novo para a minha arte, né, então vejam a diferença aí, ó, nessa, na tradução, eu estou com a tradução do Schiller, do Paulo Schiller de 2012, eu leio ou você lê, não? A tradução aí? Vou ler, ou se você quiser ler também, pode ler. Vou ler a tradução aqui do Paulo Schiller, né, então vejam a diferença de um para o outro, vejo que você notou. Na segunda coluna aqui da tela, isso aqui, lado direito aí, né, isso, Beleza. Vejo que você notou, não diga nada, espero até ouvir o que tenho a dizer. Dorian, desde o instante em que o conheci, a sua personalidade teve uma influência extraordinária sobre mim, minha alma, minha mente, minha vontade foram submetidas a você. Para mim, você se tornou a encarnação visível do ideal invisível, cuja memória tormenta a nós como um sonho magnífico. Eu adorava. Então veja que ele só o adorava, e pode ser uma adoração artística, né, e o Dorian, então, se torna esse ideal invisível, que atormenta o artista, né. Então essa foi uma passada. Eu acho que é interessante destacar um pouco dessa mudança, estão até perguntando, né, o que foi mudado, alterado, incluído, para que o livro fosse um pouquinho mais aceito na época, né, e nesse caso, então, é o que você está ressaltando, justamente de que é meio que, até para a gente, por sabermos de toda a história, de toda a questão, um pouco difícil de enxergar isso, porque a gente já está um pouco, né, como que eu posso dizer, sei lá, imerso nisso tudo, no universo, né, para a gente não é um escândalo, né, nem nada. É, e também tem essa questão, mas eu acho que há uma alteração aqui de que para ele fica sendo não necessariamente um motivo amoroso, mas ele se baseia pura e simplesmente na sua vida como artista, né, nele como objeto de sua arte. Então, essa que é a mudança, que é um pouco mais, sei lá, digerível para a sociedade da época. Exatamente. Então, que vai ter uma passagem em que o Dória vai ficar pensando, nossa, esse amor que o Beisio sente por mim e tal, e ele vai me lembrar do amor que o Michelangelo sentiu, que o Scheper sentiu, ele menciona autores que foram homossexuais, mas ele enfatiza que não é um amor físico. O amor do Beisio pelo Dória permanece no plano intelectual, ou seja, é um ideal artístico, é um amor idealizado, é uma questão artística apenas. Não tem nada de uma paixão física. É isso aí, né? Beleza. Vamos para a próxima? Próxima. Trecho? Esse trecho, gente, é do final, do último capítulo, mas acho que não tem tanto spoiler, né, Mel? Não, acho que não. Não tem tanto spoiler. Acho que não. Vamos situar aqui. Vocês já chegaram na parte que o Dória recebe o livro de capa amarela? Sim. O livro que envenena. Envenena o Dória e Gray. Então, essa talvez foi uma das passagens mais conhecidas da história da literatura, né? Esse romance de capa amarela que influencia o Dória e Gray. Que envenena, né? Mais do que influenciar, ele envenena. Então, lê essa passagemzinha na versão de 1890. Como que tá aí, Mel? Na tradução. Ah, achei aqui. Embora você, certa vez, tenha me envenenado com o livro, não o perdoe por isso. Harry prometa que nunca vai emprestar esse livro para ninguém. Ele é pernicioso. Deixa eu ver aqui até onde que vai. Depois, a fala do Lorde, que ele diz logo em seguida. Ah, tá. Meu querido rapaz, você está realmente começando a virar um moralista. Em pouco tempo, irá alertar as pessoas contra todos os pecados que se cansou de cometer. É isso? Isso. O que acontece? O Dorian fala que foi envenenado por um livro e o Lorde Henry não dá muita importância. Você fala, não, que isso, está virando um moralista. Na versão de 1891, o Aide acrescenta uma fala para o Lorde Henry que tem muito a ver com a recepção do Dorian Gray lá em 1890. Então, a gente já tem essa parte em negrito do capítulo 19 ali, né, da versão de 1891. Eu vou ler só a parte que foi incluída, tá? Que difere da tradução da Mel. Diz o Lorde Henry Quanto a ser envenenado por um livro, não existe nada disso. A arte não tem influência sobre a ação. Ela aniquila o desejo de agir. Ela é soberbamente estéreo. Os livros que o mundo chama de morais são livros que mostram ao mundo a sua própria vergonha. Isso é tudo. Ou seja, ele está respondendo diretamente aos críticos que chamaram o retrato de Dorian Gray de venenoso. E o Lorde Henry está dizendo que não existe tal coisa. E é importante que essa fala seja dita pelo Lorde Henry que ele é o Dandy aqui que vai satirizar essa moral vitoriana. Então muitas da zombaria dessa moralidade vem da boca do Lorde Henry. Ainda que ele não começa nenhum ato imoral. Ele só fala. Como diz o Bale. Como diz o Bale. Exato. O sismo do Harry não passa de pose. A última versão última última alteração aí, Mel. aí também está no final quando o Dorian Gray começa a olhar para aquele quadro e fala putz, mas será que eu vou ser sempre assim? Será que eu não tenho esperança? Que eu vou ficar com essa alma condenada? Tem aí o trechinho, Mel? Sim, deixa eu ver. Ah, aqui. Só ver até onde vai. Não, só as duas perguntas que ele faz. Será que nunca vou mudar e tal? Seria realmente verdade que ninguém era capaz de mudar? Sentiu uma saudade imensa da pureza intocada de sua meninice? É isso? E o que vem depois? O próximo parágrafo. O próximo parágrafo. Era melhor não pensar no passado? Não é que... Ah, mesmo não pensar no passado. Nada poderia alterá-lo. Ele era dele próprio e de seu futuro que devia pensar. É isso? O que acontece? Isso. Por quê? O que acontece? Ele começa a se questionar mais. Será que eu não vou mudar? Eu não tenho esperança? Bom, mas melhor não pensar no passado. Ele deixa a história pra lá. Na versão de 1890. Na versão de 1891, o Dória começa a ter uma crise de consciência e ele se arrepende do que ele fez. Mas isso não vai me dar muito final, gente. Vocês, calma. Não tô dando spoiler. Eu vou ler só aqui o trechinho que tá em negrito pra vocês verem como que o Aide acrescenta aqui esse remorso do Dória. Ah, em que momento monstruoso de orgulho e paixão ele tinha rezado para que o retrato carregasse o peso de seus dias e que ele conservasse o esplendor límpido da juventude eterna. Todo o seu fracasso se deveria aquilo. Teria sido melhor pra ele se cada pecado da vida trouxesse consigo a punição certa, imediata. Havia purificação no castigo. Não perdoai as nossas ofensas, mas golpeai-nos pelas iniquidades. Deveria ser a oração de um homem a um Deus muito justo. Então, Aide acrescenta também esse remorso do Dorian Gray, né? Confirmando aquele seu propósito para os críticos. Olha, é um livro moral, né? Bem, então, bom, foram esses trechos, trechos aí, né, que a gente separou. Então, vejam como foi significativa, né, como Aide levou em conta esses comentários, essa crítica, né? Mas, ainda assim, ele foi condenado em 1895. Mel já falou aqui sobre esse julgamento, né? É um julgamento muito conhecido na história da literatura. E depois desse julgamento, Aide foi preso, ficou alguns anos na prisão, e essa prisão foi um baque para ele, né? Ele escreveu algumas cartas, né, do cárcere, né, que foram até publicadas. Sim. E até o Richard Elman faz um comentário até sobre essa transição do Aide, do antes e depois da prisão, porque o Aide, por mais que sempre fosse atacado, sempre tinha alguém contra ele, os críticos e tal, ele sempre levava tudo com muita ironia, né? Ele tinha um humor, um senso de humor, assim, afinadíssimo. E era uma pessoa muito, né, interessantíssima. Quando ele chega na prisão e ele começa a escrever aquelas caras, ele tá abatido, ele tá mal mesmo, né? Foi um choque pra ele e isso se repercute, né, nas cartas que ele escreveu. Já é uma escrita muito mais melancólica. E isso, claro, né, aí ele sai da prisão, vai pra Paris, lá ele morre abandonado, né, desprezado pelos amigos, pela esposa que mudou de nome, né? Naquela época, depois, desprezado pelo amante, principalmente. Então, naquela época, depois do julgamento do Aide, as pessoas não queriam mais se associar a ele, né? A associação com o Aide era uma vergonha, né? Era uma difamação. Então, ele ficou com pouquíssimos amigos, todo mundo se afastou dele. Então, é impressionante a história de vida desse autor, né? Imagina, em 1895, ele era um grande dramaturgo, um dramaturgo super popular, né? Um comediante. É julgado, de repente, vai do estrelato ao fundo do poço, né? E talvez isso, essa biografia, né? Talvez tenha contribuído para a consagração do Aide. É que a gente vai começar a falar agora, né? Desse processo que foi da censura para a consagração, né? Esse percurso que o livro passou, pelo qual o livro passou e pelo qual o Aide passou. A biografia do Aide pode ter contribuído com essa consagração? Eu creio que sim, né? Porque o Aide acabou virando ali um Marte, né? Uma espécie de Marte, essa vítima de um preconceito tão escabroso, assim, tão absurdo, né? No final do século. Então, ele se tornou sim essa espécie de Marte. E mesmo as pessoas que nunca leram nada sobre o Aide e tal, com certeza já ouviram falar dele em algum momento. Até porque foi uma figura muito retratada no cinema, enfim, né? Então, virou uma figura conhecida. Mas, eu acho que não só o Aide hoje é consagrado pelo que ele passou na sua vida, né? Mas porque a sua obra, de alguma maneira, continua atual, né? Tem uma frase do Jorge Luiz Borges que eu acho fantástica, o Borges, né? A gente sabe. Ele diz assim, Oscar Wilde nasceu em Dublin em 1854. Morreu no hotel de Alsace, em Paris, no ano de 1900. Sua obra não envelheceu. Poderia ter sido escrita esta manhã. Eu acho fantástica essa definição, porque é isso, assim, né? E aqui no Brasil, o Aide teve particularmente uma recepção impressionante, né? Os primeiros autores que tiveram contato com o Aide aqui no Brasil foram os autores da Belle Epoque, Belle Epoque brasileira, que foi um período ali que se estendeu mais ou menos de 1878 a 1914, início do século XX, ali, né? O Aide teve uma grande repercussão aqui no Brasil e influenciou muitos autores dessa época. Especialmente o João do Rio, né? Que ficou aqui conhecido como esse dandy wildeano, que tentou trazer o estilo do dandy aqui pro Brasil e difundir muitas das ideias do Aide por aqui também. E foi o João do Rio também que a primeira tradução do retrato de Dorian Ray, que se não me engano saiu em 1923, né? E o que é interessante até a gente reparar é que nesse período aqui no Brasil, como o próprio nome já diz, né? Belle Epoque. A influência francesa era determinante nessa época, né? Paris aqui era uma constante, era uma referência. Muitos autores aqui imitavam, né? Queriam ir pra Paris, tinha aquela coisa toda. E o Wilde é um dos únicos autores de língua inglesa que chegou no Brasil e que teve essa repercussão. E o João do Rio foi traduzir o Wilde do inglês, né? Uma coisa que não era comum pra época. Porque todo mundo só lia em francês e traduzia, traduziam autores franceses, né? Só que desde então o Wilde estourou, né? Nunca mais ele parou de ser traduzido e retraduzido, né? Prova disso é quando você foi ali divulgar a leitura em conjunto tanto de edições que a gente tem, né? Nossa, foi muito. E especialmente a de Dorian Gray. E se uma obra ela é tão traduzida retraduzida é porque ela ainda tem algo a oferecer pros leitores, né? Ela precisa tem algo a dizer, né? Então, eu fiquei me perguntando qual a atualidade do Dorian Gray do romance hoje, né? O que será que vocês acham, né? E eu acho que vou dar meu palpite vocês podem dialogar comigo dizer o que vocês acham Eu vou ter algumas perguntas pra te fazer depois que eles mandaram aqui também se a galera quiser mandar perguntas podem mandar, né, Thaís? Legal, claro com certeza Legal Bom então qual a autoridade do Dorian Gray hoje? Por que ele é do Dorian Gray hoje? Eu acho né que por mais que o Wilde que a gente acabou de ver ele tenha se apropriado de um discurso ali de 1890 né a gente viu nessas mudanças como o texto é pontuado ali por questões da época né questão de censura etc mas mesmo que o texto seja tão histórico nesse sentido né ele deixa questões em aberto que dialogam com a gente ainda hoje que tipo de questão por exemplo arte é um retrato do artista ou não né a arte é um reflexo do espectador ou não a literatura é venenosa ou não é e aí pra tentar mostrar pra vocês um pouco de onde veio esse meu raciocínio né vamos projetar aí alguns trechinhos Mel pro pessoal só pra gente ver consegue ir? não tá não tá mostrando só um minutinho beleza mel rainha da tecnologia gente eu só ia mandando as coisas pra ela olha isso aqui é legal isso aqui é legal eu não faço a menor ideia de como projeta isso eu fico até com medo que você fale isso e a tecnologia fale assim não tá muito fácil pra ela porque geralmente aqui eu sou muito sabotada pela tecnologia não imagina vai dar certo gente vai dar certo pensamento positivo bom então esse primeiro trecho o que a gente vamos voltar na pergunta né vamos começar então a voltando àquela questão da autoria né que a gente viu na crítica ali na primeira recepção do Wilde ali do retrato do Dark Ray questão da autoria a arte é um reflexo do autor ou não a obra é um reflexo do autor ou não é como é que essa questão se apresenta dentro do romance inicialmente então logo no primeiro capítulo o Beysel vai se recusar a exibir o quadro né porque qual é o argumento dele ele vai falar que colocou muito de si mesmo na pintura então vamos ver o trechinho que ele diz isso só pra gente ter uma ideia todo retrato pintado com sentimento é um retrato do artista não do modelo não é ele que o pintor revela é na verdade o artista que na tela colorida revela a razão porque não vou expor o quadro é que receio ter revelado nele o segredo da minha própria alma então a gente lê esse trecho falando ah tá aí ó o Wilde tá dizendo né textualmente ali no romance que a obra é um reflexo do autor Beiso tá dizendo o personagem tá dizendo né vamos interpretar sim só que não porque algumas linhas depois algumas páginas depois Beiso já vem com uma outra ideia já vem contrapor essa ideia né isso é bem característico dos textos do Wilde assim digo isso mais pra frente tô refutando o que eu acabei de dizer e vocês se virem pra entender o que eu tô dizendo ou volta atrás ou é contraditório exato 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 mas isso era o Wilde mesmo nas falas dele como a gente viu cada pouco ele tá dizendo uma coisa isso era ele né ser contraditório pra pesquisador isso daí é difícil também né é é complicado o Wilde queria dizer isso opa não podia dizer não a escrita da dissertação foi cheia de melindres assim não quero me comprometer aqui é isso mas fácil você concordar comigo professora isso isso então ó vamos ver algumas páginas depois ainda desse mesmo capítulo Beise vai negar categoricamente a ideia de que a arte seja uma espécie de autobiografia então ele vai dizer um artista deve criar coisas belas mas não deveria pôr nada da própria vida nelas vivemos em uma época em que os homens tratam a arte como se fosse uma forma de autobiografia perdemos o sentido abstrato da beleza então pronto ele acabou de negar o que ele disse antes arte não é uma autobiografia o artista não tem que pôr nada de si na obra né então não sabemos ficamos com a questão em aberto arte é um reflexo da arte de interrogação exato não sabemos nos outros trechos que a gente separou surge uma outra pergunta a arte seria um reflexo do espectador então como diria o Wilde lá na recepção cada um vê na obra né aquilo que é certo é um reflexo de nós mesmos dos leitores dos espectadores enfim só que eu acho é muito interessante né pra gente discutir que eu acho que a gente não discutiu tanto assim na leitura conjunta mas que é algo muito interessante pra se pensar exato claro e eu acho que no romance essa questão particularmente do espectador ela é muito espinhosa porque o Dória no caso se assume tanto como espectador do quadro como modelo né então em várias ocasiões do romance a gente tem ali se coloca em dúvida quem é o verdadeiro Dória é o jovem é o belo que tá andando por Londres ou é a imagem do retrato né que como nesse trecho aí que a gente separou é esse momento em que o Dória vê o quadro pela primeira vez que ele vai se reconhecer então ele diz né o narrador ao vê-lo ao Dória ao ver o quadro recuou e as maçãs de seu rosto enrobeceram de prazer por um instante um ar de felicidade surgiu em seus olhos como se ele houvesse se reconhecido pela primeira vez então aqui a gente tá pressupondo que a arte então é um reflexo do espectador Dória se reconheceu nessa obra de arte né olhou pra obra e me entendi né sim e essa brincadeira então entre quem é o Dória né se o Dória quem é o Dória em real aparece em vários momentos da narrativa e a gente separou esse trechinho aí esse outro trecho que vem lá em seguida que ali também acho que no capítulo 2 quando tem quando estão ali o Lorde Henry o Dória e o Bezo eles estão ali no ateliê acho que o Lorde Henry vai sair com o Dória e o Bezo diz não o pintor mordeu o lábio e se aproximou com a xícara na mão do quadro eu vou ficar com o Dória em real se referindo ao quadro né sim ele disse tristemente aí o Dória ele é o Dória em real o quadro né exclamou o original do retrato né eu sou de fato assim ele pergunta pro Bezo e o Bezo responde sim você é exatamente assim e o Dória que maravilha Bezo né então ele fica deslumbrado pô esse sou eu né e essa brincadeira quem é o Dória de quem cadê o Dória nessa história é o retrato é a essência que tá no retrato é o personagem físico né a pessoa ali do Dória né bom então depois que o Dória vê aquele quadro que tem todas aquelas mudanças no quadro né já chegaram nas mudanças do quadro vocês já chegaram ali sim nós chegamos naquele capítulo a meta que a gente tá conversando hoje é o capítulo que é bem descritivo que se passa anos depois que ele já escondeu enfim não vou falar muito mais senão pode ser esposa pra quem ainda não tá lendo né bom então nós estamos ainda dentro do que vocês já leram né então o Dória quando ele vai é ver aquelas mudanças no retrato ele vai e fala bom o retrato de fato é a minha consciência tô olhando aqui pra minha consciência então ele vai dizer trechinho cinco aí que a gente separou né ele continha ele o retrato né ele continha o segredo de sua vida contava sua história ele havia lhe ensinado amar a própria beleza será que o ensinaria a detestar a própria alma voltaria a olhar pra ele de novo o retrato modificado ou não seria pra ele um símbolo visível da consciência por esse trecho a gente concorda com o que o Wilde falou de fato cada um vê na obra aquilo que é né então Dorian Gray tá dizendo esse quadro é a minha consciência eu estou né tô vendo a minha consciência só que se a gente for assumir de antemão então que a arte é um reflexo do espectador a gente vai acabar com o problema do romance né com a que essa questão é muito mais complexa dentro do romance por quê embora Dorian Gray assuma né que que o retrato é a sua consciência ele não muda por conta disso ele não se torna uma pessoa melhor por conta disso ele continua fazendo maldades né ele se torna uma pessoa perversa né então é nesse sentido pra que serve a arte né não não tem aqui uma função moral a arte não vai te tornar melhor né porque se ele tá vendo a sua consciência ali mas nada mudou nas suas atitudes né como diria Lord Ennick lá atrás né a arte não tem interferência na ação né então aqui a gente acaba né se questionando a arte é ou não é um reflexo do espectador né quem é Dorian Gray né quando se olha no quadro quem somos nós quando lemos um romance né quando lemos um romance quando nos impacta quando a gente se identifica com um personagem quando a gente se envolve se compadece se sente comovido com uma obra de arte quando a gente olha um quadro e aquilo quem somos nós é aquilo que tá no quadro o quadro então é um reflexo né do que nós somos a arte é um reflexo do que nós somos porque nós somos tão movidos pela arte mas será que a arte é capaz de nos mover a esse ponto né eu acho que é uma das grandes perguntas quando estamos tratando sobre a arte né então quando nós depois estamos tratando sobre nossos hábitos literários nós leitores enfim quanto o papel do leitor mesmo né exatamente e aí falando desse papel de leitor uma outra questão que também fica aberta no romance a literatura é venenosa ou não de acordo com Dorian Gray sim ele assume pro Harry que ele foi envenenado por um livro como a gente já viu na modificação ali de 1891 Lord Henry vai dizer não existe isso uma literatura a literatura não existe livro venenoso e a arte não interfere na ação a gente acabou de ver que realmente Dorian continuou agindo fazendo que ele bem entendesse não se tornou uma pessoa melhor por conta da arte né isso não foi então vejam como são questões que apareceram lá em 1890 de fato né o arde está dialogando ali com os críticos da época mas são questões completamente abertas no final de tudo a gente se pergunta qual a função da arte e o romance deixa aberto várias possibilidades e pra mim uma das atualidades do Dorian Gray está justamente nisso né nessas questões em abertas questões que nos afetam tão diretamente ainda mais pra nós né estudiosos da literatura né amantes da leitura amantes da arte né pra mim a arte é uma questão de sobrevivência não sei viver sem arte eu não sei a literatura da minha vida o que sobra? exato pra mim não sobra não sobra nada eu sobra muito pouco exato então são questões intrigantes e a maneira do Wilde ele deixa caminhos abertos ele fica ali isso é mas não é isso é mas não é e joga a peteca pro leitor decide aí leitor né você é uma pessoa melhor por conta da literatura por conta da arte ou não enfim né e por último eu tô acabando aqui não sei a gente como é que vai ser vai abrir pra perguntas e tal mas a última coisinha que eu queria frisar que eu também acho que contribui pra atualidade do romance né é mesmo que o Wilde tenha feito concessões a essa moralidade como a gente viu né a gente não pode deixar de pensar que esse romance é uma crítica a hipocrisia daquela sociedade né primeiro pelas próprias falas do Lord Henry a gente tem ali uma sátira as instituições vitorianas como a instituição do casamento a instituição da igreja né e a hipocrisia dessa sociedade que julga o o Dorian Ray tá escancarada ali né por exemplo esse trechinho trechinho seis aí que a gente separou pra vocês né naquele momento em que o em que o o Beis tá falando pro Dória né olha cuidado com esses rumores sobre você e tal o narrador vai dizer no entanto esses escândalos sussurrados apenas intensificam aos olhos de muitos seu estranho e perigoso encanto do Dorian Gray né sua grande fortuna era um elemento garantidor de segurança a sociedade a sociedade civilizada ao menos nunca está pronta para acreditar em algo em detrimento dos que são ricos e fascinantes ela acredita por instinto que os modos são mais importantes que a moral e em sua opinião a mais alta respeitabilidade vale muito menos que a posse de um bom chefe então tá escancarada aí essa falsa respeitabilidade vitoriana essa fragilidade dessa sociedade hipócrita né e como eu disse né no começo ali da live é infelizmente o contexto de Dorian Gray parece tão distante distante de nós mas não é né a gente pode pensar recentemente na Bienal do ano passado né que um quadrinho ali com um beijo gay foi censurado né qual era o objetivo? Conteúdo sexual para menores isso não pode ser exatamente os argumentos usados pelos críticos de Dorian Gray né quantas vezes a gente vê claro exemplo porque eu até lembrei eu não sei se foi essa passagem mas eu lembrei e falei até no podcast de leitura sobre isso porque não tem como não ser atual né com o que nós estamos vivendo exato quantas vezes a gente não vê né clássicos aí sendo proibidos nas escolas né macunaíma gente clássica sendo proibido nas escolas né porque são inadequados às crianças e adolescentes então o assunto infelizmente retoma né e por isso a necessidade de se ler Dorian Gray de pensar essas questões e de pensar nossa própria relação com a arte né porque estamos lendo pra que serve a arte como ela nos ajuda a pensar o nosso próprio contexto né enfim sim exato bom mas era isso assim também inclusive a gente falou que é uma aula é isso mesmo eu tô aqui anotando toda maravilhosa e você fala tão bem Thais eu amo te ouvir falar imagina imagina obrigada mas olha a opinião dela é colocar aqui a venenosa não à toa a tributação de livros recente né que tá aí colocada em proposta na reforma exato envenena a cegueira boa é envenena a cegueira exato aí eu tô colocando aí o o Rodrigo perguntou uma coisa antes de né se tem como ler a sua dissertação você defendeu recentemente né tá isso eu defendi em julho fresquinho acabei de defender e eu tô na fase final de revisão da dissertação então ela ainda não foi publicada mas tem que sair em breve porque eu tenho prazo pra entregar então obrigatoriamente que daí eu divulgo pra eles eu compartilho com eles tá ótimo então quando sai eu na base de dados não porque ela virou um artigo o artigo foi publicado eu transformei num artigo sei que depois eu te passo é um artigo mais sobre tradução legal é um artigo sobre tradução né do marido ideal mas que eu tento então fazer um pouco dessas leituras recentes né sobre sobre o Wild especialmente sobre essa peça né boa daí você me passando eu compartilho com eles legal e aí fizeram uma pergunta a Nanda Patrícia que tá até agora por aqui ela perguntou se na época se artistas apoiaram o Wild ou se só foi caindo em cima dele você tem alguma alguma informação disso se ele teve algum algum tipo de apoio ou não ou se foi mesmo a galera trucidando ele olha na minha pesquisa eu não entrei a fundo no julgamento né eu não fiquei nessa questão mas assim nesse momento do final do século inclusive o George Moore que foi um autor que eu estudei que você mencionou ele saiu em defesa do Wild embora eles não se dessem muito bem é interessante observar nesse final do século o apoio mesmo da classe artística sim não mas agora eu tô me lembrando que eu li na biografia do Richard sim autores saíram em defesa do Wild né alguns amigos dele também muito próximos também também saíram mas nesse momento é tinha uma união entre a classe artística eles colocavam até meio de lado essas suas desavenças estéticas né por exemplo o próprio o próprio Wild ele não gostava muito do naturalismo do Zola ele criticava o Zola mas quando o editor do Zola foi condenado ele saiu em defesa do editor e do Zola ele falou olha o fato de não gostar da literatura do Zola não me faz concordar com os ataques que ele tá sofrendo aqui né então porque era um movimento ainda que a gente esteja esse final essa era vitoriana foi um momento muito conservador esse final do século particularmente a gente começa a ver ali movimentos que estão tentando driblar né questionar esses valores né então a classe artística tá tentando também inclusive ganhar mais liberdade artística né e até nessa questão da repressão sexual né tem mais gente questionando né tem mais gente querendo sair daquele padrão sexual e ser aceito né pela sociedade legal e aí olha só a Juliana Rodrigues ela fez uma pergunta como como a segunda versão ela tem acho que sete capítulos a mais ela também não sabe como que isso aconteceu assim como que pode isso existir né uma versão ter tanta coisa a mais e então daí até fico aqui coloco pra você essa pergunta na verdade pensando o processo de censura que primeiro acho que a gente primeiro pensa na censura não por parte do escritor né primeiro a gente pensa na censura por instituições igreja balabá governo a gente não pensa muito nesse processo de autocensura que às vezes pode ter ainda mais no caso dele foi depois de já ter lido críticas enfim já saber um pouco da recepção então eu achei interessante aqui comentar essa dúvida da Juliana porque eu acho que é super possível né você tem primeiro o manuscrito eu acho que enxugar é muito mais difícil talvez mas ele colocou muita coisa ali na versão que publicou em 91 eu não sei se mais alguém tiver alguma dúvida pode mandar aqui do lado tá gente e aí a pergunta dela é por que que ele ele aumentou o livro é isso ela não entende como que a segunda versão que é a de 91 como que ela é mais longa é então eu consigo eu imagino né por exemplo que ele ele aumentou colocando ali como eu disse o James o James Vane a mãe da Cibo ele queria ali criar uma história até porque no jornal você tem um espaço né é uma você tem um limite ali livro não romance já pode você tem uma liberdade um pouco maior né e e ele quis dar ali mais melodrama mais né assim intriga né o James Vane vai ou não vai atrás de Dorian Gray aquela coisa toda assim ai tem aquele suspense não vou dar spoiler não vou já chegaram nessa parte ele disse lá em um dos capítulos que ele colocou que ele incluiu na versão de 91 em um dos capítulos então ele ele colocou o irmão da Cibo né na verdade ele falou um pouquinho sobre a origem dela a família e tal e é bem é bem isso mesmo tem algumas coisas que ficam ah isso aqui né também a informação da família do Dorian da origem dele isso isso da origem dele dos ancestrais exato é legal e aí também tá perguntaram a Steris Nitra ela falou se você pode comentar um pouquinho sobre a frase do Wilde a vida imita a arte já falou um pouquinho né que ela pediu pra falar um pouquinho mais sobre isso assim o que você acha sobre isso é eu acho que essa frase é uma das máximas dele né aliás isso é interessante notar também que os aforismos do Wilde circulam hoje por aí né assim nas redes sociais eles se descolam do texto e vão porque tem vida própria até né mas isso tá no projeto estético dele mesmo né nessa ideia do esteticismo e aquele velho aquele velho projeto né que ele tinha de Flória a arte como um dandy como um esteta né vaidoso refinado enfim a arte não tem que se submeter à vida real né se alguém tem que imitar alguém é a vida claro é uma brincadeira é uma ironia mas é a vida da arte porque a arte é muito superior do que a vida né a natureza é simples é sem graça perto da arte né a arte faz coisa muito melhor do que a natureza então se alguém tem que imitar alguém aí nessa história é a natureza tá eu não sei se fica muito clara essa ideia sim eu acho que num dos pontos da live você até comentou um pouquinho mais sobre isso você falou lá no começo e depois você retomou um pouco depois no final é esse era o projeto do esteticismo né valorizar a arte acima inclusive essa questão que ela levantou é um ponto interessante porque Wilde nesse momento estava rivalizando com os naturalistas que defendiam justamente o contrário pessoal literatos escritores vamos recorrer a vida para a arte né vamos imitar a realidade dentro da literatura vamos reproduzir a vida na literatura o Wilde está dizendo que absurdo né ele era contra essa estética realista né então se alguém tem que imitar alguém a vida que imite a arte não o contrário a arte não pode ser realista né sim até sobre isso você me fez lembrar que eu até anotei a Ananda a Patrícia ela também comentou que para ela ela acha que o esteticismo é um movimento elitista você já encarou alguma afirmação assim ou não faz todo sentido sim porque bom Wilde era rico né veio de família muito rica né de lords irlandeses e teve uma educação muito refinada né ele tinha um repertório cultural impressionante né dá para ver no próprio livro né pelas referências exato exato então sim faz todo sentido ser um movimento elitista né Walter Peter também ali eram literatos ali do dinheiro né e que tinham essa possibilidade de apreciar a arte né tinham os recursos econômicos para levar esse esteticismo a cabo então eles decoravam a casa né compravam duras caras ali para os livros então oi acho que eu te corto aqui ele gostava muito de decorar a casa de decoração tanto que ele tem artigos sobre isso ele tem artigos sobre decoração sobre moda né com certeza era um dente com dinheiro refinado ali exato mas é isso então não sei eu acho que a galera já mandou as coisas você quer falar mais alguma coisa eu queria agradecer vocês todos a Mel o pessoal que nos assistiu para mim foi uma experiência muito legal como eu disse eu adoro falar sobre o Wilde sobre Dorian Gray eu fico aqui falando 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 é um assunto que eu me empolgo muito que eu gosto demais e agradeço muito pela atenção de vocês pela participação foi a minha primeira live então eu estava assim mas é o que eu te falei também né a primeira live assim com um cunho mais acrílico daqui que eu trago um conteúdo mais acadêmico justamente nesse movimento de tentar tirar um pouquinho do conteúdo acadêmico de dentro da academia né da divulgação acadêmica que eu acho que hoje em dia a gente precisa ir muito sempre precisamos hoje em dia mais ainda então eu fico muito feliz de você aceitar estar aqui você é maravilhosa Thais eu já te falei várias vezes eu te admiro sempre admirei e não estou falando isso porque estamos na live e nem nada disso é real isso é real sério mesmo muito obrigada por compartilhar muito a experiência da sua pesquisa com a gente sério foi uma aula eu que agradeço parabéns de novo por essa iniciativa de trazer um pouco do que está sendo produzido dentro da academia é muito legal esse diálogo e as perguntas ver como é que o público está reagindo é muito bacana a gente expandir os horizontes é muito legal então obrigada a você por essa experiência obrigada ao pessoal que nos assistiu pela participação é isso pessoal a live vai ficar salva compartilhem com a galera que vocês sabem que gosta de Dorian Gray que vai começar a ler Dorian Gray que está lendo enfim compartilhem com a galera vamos compartilhar então a pesquisa acadêmica e muito obrigada novamente Thais vamos ficando por aqui então a gente vai se falando por aí nas redes sociais beijo tchau gente beijo tchau 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 Obrigado.